Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui um resumão semanal com todos os jogos grátis disponíveis que temos no momento que tivemos essa semana. E está de certa forma pra vocês agora baixar e jogar em todas as plataformas. Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC. Todas as plataformas tem jogo por forma limitada que é alguns dias pra jogar e outros que são para sempre, beleza? Então antes de começar o vídeo, já clica embaixo no gostei. Isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino para serem notificados no YouTube. Não mando os vídeos novos pra vocês. O meu site está aqui embaixo na descrição que vende jogos para PS3, PS4 e PS5. Vou liberar uma promoção de jogos de PS4 lá hoje. Então fiquem ligados. Só jogos recentes. E também tem consoles, controles, headsets, gamers, teclado. Tem o contato no WhatsApp pra vocês tirarem dúvidas em relação a algum produto. E também a Pop Art Skins 1515 pra console. Pra você inventar o seu console de poeira e de arranhão aqui embaixo também na descrição. Beleza galera? Vamos começar aqui então falando desses jogos grátis. Para todas as plataformas que tivemos durante essa semana e disponíveis agora pra você estar pegando na faixa. Primeiramente começando pra galera do Xbox One e Xbox Series. Que é pro Series S e X. Temos o jogo Shadow Awakenings. Exatamente. Esse jogo basicamente é um jogo que você só vai jogar offline. Pra quem curte um jogo de RPG mais offline. Tá aí pra vocês. Ele pesa algo de 11 GB. E você vai conseguir se você for assinante Gold ou Xbox Game Pass Ultimate. Tá pegando esse game. Falando um pouco desse game. Ele é um RPG isométrico. Para um jogador em combate tático em tempo real. Você vai estar controlando um demônio e evocando o reino das sombras. Exatamente. Para estar construindo as almas dos heróis mortos. Embarcando uma aventura épica com jogabilidade bem desafiadora. O jogo conta com narrativa envolvente e gráficos encantadores. Você tem o foco e o talento para controlar o mundo dentro desse game. Você vai estar controlando heróis poderosos. E usando suas habilidades para ficar em vantagem também. Mas quem está no comando? O demônio ou as almas que ele evocou? Cabe a você conter uma grande ameaça e salvar o mundo. E mergulhar nesse desastre absoluto. Tá aí o jogo pra vocês. Pra quem curte um RPG. Ele é apenas offline. Pesa algo aí. Mais ou menos de 11 GB. Beleza? Outro jogo também para a galera do Xbox One. E Xbox Series. Temos um jogaço. Que é o Injustice Gods Among Us. Exatamente. Para quem é assinante Game Pass Ultimate ou Gold. Você pode baixar o jogo. E o jogo vai ficar para você. Para sempre. Ele é a versão de Xbox 360. Mas é retrocompatível. Então você pode jogar no Xbox One. E nos Xbox Series. O jogo pesa algo de 9 GB. E é um jogaço de luta que inclusive eu joguei muito no passado. Zeré. É um jogo que conta com uma história muito legal. É um jogo que te prende para jogar. E é muito divertido. Com jogabilidade que flui muito bem. E falando um pouco mais do jogo. Injustice Gods Among Us. Aprimora o novo e mais ousado jogo de luta. Com 6 personagens novos. Mais de 30 skins atuais. E 60 missões inéditas dos Laboratórios Stars. Essa edição vai causar impacto. Além dos ícones da DC. Que conta com Batman, Coringa, Lanterna Verde, Flash. Superman, Mulher Maravilha. Esse novo jogo do estúdio premiado. Tem uma história profunda e original. Contando com heróis e vilões. Que vão travar batalhas épicas. Em um mundo onde o limite entre o bem e o mal. Faz parte do jogo. Então tá aí. Justice Gods Among Us. Pra galera do Xbox baixar e ficar com o jogo para sempre. Beleza galera? Outro jogo também pra galera do Xbox. Temos o jogo PGA NBA 2K21. Tá liberado o grátis completo. Pra vocês jogarem a vontade por esse final de semana. No Xbox One e Xbox Series. Beleza galera? Esse jogo é um jogo de golfe. Pra quem curte esse estilo. É um jogo mais nicho né? Quem curte esporte desse estilo. Fica a dica pra quem quiser jogar. E até ganhar umas conquistinhas no jogo. Pode jogar online com até um amigo. E o jogo pesa algo de mais ou menos 7 GB aí. Beleza? Então tá aí. PGA NBA 2K21. Joguinho de golfe. E agora vamos falar de outros jogos. Que agora são. Pra Xbox. Então disponível pra Xbox One. Xbox Series. Playstation 4. E também Playstation 5. Por esse final de semana pra vocês jogarem. Temos o jogo Verdun. Exatamente. Esse game Verdun é um jogo de tiro em primeira pessoa. Multijogador que é baseado em esquadrão. Ambientado durante a Primeira Guerra Mundial. Esse jogo ele foi lançado em 28 de abril de 2015. Mas agora nesse momento nos consoles. Ele já está liberado. Se você jogar nesse final de semana. E está experimentando. E por esse período que vocês jogarem grátis. Se quiser adquirir o jogo está com desconto. Falando um pouco do jogo. Ele é realista. É um jogo tático. De tiro tático. Baseado em times. Que é ambientado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Que pode ser jogado com até 64 jogadores. Com 32 de cada lado. Os esquadrões normalmente concidem em 4 jogadores. Cada um com uma função única. Que também é composta por um líder de esquadrão. Chamado NCO. Os 3 papéis. Dependendo da nação. E tipo de esquadrão selecionado. Os esquadrões podem subir de nível. Eles podem subir de nível. Ajudando a equipe. E isso. Matando os inimigos. Capturando setores. Etc. Ganhando habilidades. Bônus. E atualizações em suas habilidades. Persistentes. Como precisão dentro do jogo. Então o jogo conta com tudo isso. Ele está de graça agora. Nos Xbox. E também no PS4 e PS5. Para vocês jogarem por esse final de semana. Vale a pena estar experimentando. Para quem curte um jogo de tiro. Em primeira pessoa. Multijogador. Agora. Para vocês. Outro jogo da mesma desenvolvedora. Também disponível nesse final de semana. Para vocês jogarem. Também nos Xbox e Playstation. Temos o jogo. Tannenberg. Que também é um jogo de tiro. Em primeira pessoa. Multijogador. Baseado em esquadrão. Durante a primeira guerra mundial. Esse jogo já foi lançado. Um pouco depois. E Tannenberg. É um jogo baseado em times. Que é ambientado na frente leste. Da primeira guerra mundial. Que pode ser jogado. Com até 64 jogadores. E 40 jogadores. Nos consoles. Existem 3 modos de jogo. Tannenberg. Manweaver. E o outro. Que eu não vou pronunciar. Que eu sou ruim. E tem outro também. E o jogo conta com 7 pelotões. Mais de 50 armas. 9 mapas enormes. Liberdade estratégica. E um modo para 40 jogadores. Com apoio de inteligência artificial. Você pode estar participando em batalhas épicas. Sempre que você quiser. Esse jogo histórico. Decorre nos lagos. Florestas. Montanhas e planícies brancas. Da frente ocidental. Esse jogo. Ele foi inspirado. Galera. Pela batalha de Tannenberg. De 1914. Para vocês terem uma ideia. Uma das batalhas mais icônicas. Da história da humanidade. Esse jogo. Vai estar permitindo. Você dominar. Uma vasta seleção. De equipamentos. Autênticos. Que foram utilizados. Pelos pelotões. Muito legal. E Tannenberg. Vai estar oferecendo. Para vocês. Vários modos de jogo. Incluindo. O fantástico. Modo conquista. Onde a natureza dos combates. Na frente ocidental. São fielmente. Produzidos. E com 40 jogadores. A combater em mapas enormes. Onde os objetivos. E a linha de frente. Estão. Em constante mudança. E outros modos também. O jogo está aí para vocês. É um jogo de tiro. De guerra. Em primeira pessoa. Disponível agora. Para jogar. Por esse final de semana. Corre e aproveita. Que vocês tem. Hoje. Amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Para estar jogando. E agora vamos falar. De outro jogo de graça. Esse daqui também. Para a galera do Playstation 4. Playstation 5. Xbox One. E Xbox Series. Também. Por esse final de semana. Para vocês jogarem. Completo na faixa. Temos. Raybon 6 Siege. Exatamente. Raybon 6 Siege. Falando um pouco do jogo. É um jogo de tiro. Primeira pessoa também. Tático. Competitivo. Em que os jogadores. Vão estar assumindo o papel. De um dos membros. Da equipe Raybon. Em unidade. Contra terroristas. Os membros. Têm a diferença. Diferentes. Nacionalidades. Habilidades. Equipamentos. Por exemplo. Um deles. Tem o nome de Twitch. Que tem um drone. Que pode dar choques. Nos inimigos. Com a descarga elétrica. Enquanto o Smoke. Tem a habilidade. De colocar gases venenosos. Fazendo os inimigos. Perderem vida. Nas áreas. Afetadas. Esse jogo. Ele conta com. Com a estrutura. Assimétrica. Cada um dos lados. Tem acesso. Diferente. E é um jogo. Muito da hora. Que é muito competitivo. É um dos jogos. Mais populares. Até. E ele está disponível. Agora. Para vocês. Jogar. De graça. Nesse final de semana. Outro jogo. É esse daqui. Para a galera do PC. Através. Da Epic Games. Temos o jogo. Overcocked 2. E nesse jogo. De simulador. De culinária. Overcocked 2. Conta com equipes. De até 4 jogadores. Que preparam. O iconzinho. De forma competitiva. Os pedidos. Em restaurantes. Absurdos. Exatamente. Os jogadores. Lutam. Cozinham. Ingredientes. Combinam. Nos pratos. Servem pratos. Lavam pratos. É basicamente. Um jogo. Que se passa. Na cozinha. Então. Para quem curte. Esse estilo. Quiser baixar. Experimentar. Ele está de graça. Na Epic Games. Para vocês. Resgatarem. E ficar com o jogo. Para sempre. E por último. Também. Para a galera do PC. Temos o jogo. Cat Burgla. Na Steam. Esse jogo. É uma aventura furtiva. De quebra-cabeça. De plataforma. De busca. De um gato. Que você vai estar usando. Para acabar com os cães. Covardes. Exatamente. Ao jogar com o Cat. E concluir cada nível. Você vai estar desbloqueando. Instituições de caridade. Para animais de estimação. E ter a oportunidade. De aprender mais. Sobre essas grandes organizações. E como você pode estar ajudando. Cat deve se. Esguirar. Por sete níveis diferentes. Para superar os cães. E escapar com os loots. Então. Está aí um jogo diferente. Para vocês. De graça. Para sempre. Na Steam. Agora. Beleza? Então galera. Esses foram os jogos. Selecionei oito jogos. Que estão disponíveis. Durante a semana. Para vocês. Em todas as plataformas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou algum jogo de fora. Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. E fui.